Aê galerinha que curte o canal Ferramentas Indicas, professor Marinho da área. Hoje mais uma super dica para a turma da refrigeração, refrigerador continental Frostfran das antigas, estava bloqueando, foi feita a troca do sensor de temperatura. Verificação da resistência de degílio. Mas vamos colocar na videoaula de hoje, uma resistência auxiliar do dreno. Essa resistência é muito utilizada nos modelos da MAP e da Bosch. A continental não vem com essa resistência auxiliar de dreno. Vamos conectar ela em paralelo, ela já vem com adaptador. Para que entrar no plugue da resistência, que é esse terminal preto. Sensor de temperatura é o primeiro terminal. Ventilador é o terminal azul. O preto é o terminal da resistência de degílio. E o preto fino com o conector branco é o fio do termofusível. Então, conector branco termofusível, conector preto resistência, conector azul ventilador e conector branco afastado, sensor de temperatura. Vamos ligar a resistência do dreno auxiliar em paralelo com a resistência de degílio, que é o terminal do plugue preto. Nos dois conectores que vem jampiado, vamos conectar nos terminais pretos. E aqui, vamos conectar os dois terminais, um em cada terminal. Fazendo o jampiado, ligando em paralelo a resistência de degílio do dreno e a resistência de degílio do evaporador. Só é conectar. Conectar um lado, qualquer lado é lado. E conectamos o outro. Ligando a resistência de degílio em paralelo. Vamos conectar aqui, que soltou. Conectado, a parte isolada. Agora, para fixar a resistência do dreno, é simples. Vamos pegar aqui uma cadeirinha para ficar mais alto. Aqui, pode colocar aqui a câmara. A gente vai ter que levantar um pouquinho o evaporador, puxando o evaporador para cá, para ter acesso ao duto de dreno. Então, vamos conectar a resistência aqui dentro do duto. Certo? Conectado dentro do duto. Vai auxiliar a resistência de degílio a fazer o descongelamento do evaporador, eliminando o risco de bloqueio, já que esse modelo é típico e pronto com esse defeito. Então, galerinha, o professor Marinho está se despedindo. Espero ter ajudado. Fui a nós. Dedo no like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.